Música Olha quem veio fazer companhia aqui, ó Tá subindo, relaxa, tá subindo Relaxa, relaxa Relaxa Nossa, ele quis fazer companhia, hein Nossa Fafoguei, caralho Mano, você acredita que ele foi, voou Ele subiu em mim, voou e bateu no espelho E aí, meu povo, tudo tranquilão? Música Se você tá se perguntando por que que eu tô com uma Calopsita, quer dizer que você não Viu o último vídeo, mas então Se você não viu o último vídeo, é só clicar aqui em cima Que você vai direto pra ele, bom e no vídeo De hoje, como vocês já viram aí no título Pera aí, deixa eu encontrar aqui, e nesse vídeo vai ser Simplesmente reagindo a low motif Das minhas inscritas, então eu vou abrir Aqui no meu celular, só pra pegar os low motifs Eu escolhi de forma Aleatória, os primeiros que eu fui recebendo Eu já fui colocando na lista, já fui salvando Pra começar eu vou reagir a esse Esse primeiro aqui Só olha comigo, não vai? Nem respondeu, mas vamos Música Ó Ufa Acabou Mano Pra falar a verdade, eu curti esse daqui Porque sei lá, é um estilo diferente Eu acho que é um estilo diferente E lembrando que eu não vou dar nota por beleza Então eu dou nota pelo low motif E eu vou dar o que? 9 Juro, eu gostei desse daqui, eu vou dar 9 O que você achou? Essa menina aqui ó Ó aqui ó Aqui ó, parte que eu saí Gostou né? Também Tá, o próximo vídeo É da minha amiga, então Se não dá 10, ela vai me bater Já vou deixar claro, ó Nem vi o vídeo, já vou dar 10 Mas vamos lá Ó, bailão Música Ufa Que isso gente? Música Música Não, eu acho que não devia ter muito palavrão Mas enfim, eu gostei do vídeo Vou... deixa eu ver, calma Música Eu achei que ficou tipo no ritmo Então eu gostei E como eu falei mano Se não dá 10, ela vai me bater Mas eu dou 5 Tá, o próximo vídeo Vai ser uma menina que mandou no meu grupo Grupo de fãs Então se você quiser entrar no grupo É só clicar aqui no link que tem na descrição Que eu vou deixar lá E vamos lá Ih, foi que você tava puta aí Tá, então vamos assistir esse low motif E é isso De começo assim, eu acho que já Mano, eu já achei daorinha Música Música Que isso gente? Música Gatinha pô Música Tipo, eu achei que o cabelo cortado combinou com você Mas eu gostei do low motif Que tinha música Porque eu conheço Você é meio safada mano Tá, mas enfim, vamos pro próximo O próximo é... Amiga dessa menina que eu tinha mostrado E... então vamos reagir aqui Porque essa daqui eu não conheço Música Ai... U... nossa, é essa daqui? Música Música Tem corpão, tem corpão Cê é louco tio? Cê tem um hoverboard mano Me dá Não, o que eu mais gostei foi o hoverboard Cê é louco Eu vou dar 10 pra esse daqui também Eu... eu gostei Muito louco Né? Mostra aí o Rabão Cê também Ó, ó o Rabão, ele também sabe ó Não é só você O próximo low motif também é de uma menina que... Que ela é do meu grupo Eu não sei o nome dela Mas ela é do meu grupo Mas vamos reagir aqui Música Mano, eu vou parar aqui o vídeo rapidão É que já tá no final né Então... eu... eu curti Só que mano Eu acho que cê devia ter pego uma... uma música mais rápida E... eu achei que ficou muito lento sabe Dizia ser um pouquinho mais rápido Mas eu gostei Cê não cagou em mim não né? Nossa, se ele tiver cagado em mim Eu vou ficar muito triste Tá, pra essa daqui eu dou uma nota 8 Por causa da música Mas... eu... eu gostei também Tá acima da média 8 mano, tá suave Tá, tem mais 3 aqui pra reagir Lembrando que eu peguei 10 eu acho Se eu não me engano Mas vamos reagir desse outro também E essa... essa também é minha amiga Música Música Tá... ah que bom Então vamos ver outro? Vamos? Eu tinha falado errado Não são 3 que tem pra ver Tem mais 4... é 4 Tem 4 pra ver ainda Calma Tá, tá acabando Tá, ele vai ficar se coceando Eu vou reagir aqui Ô esse daqui... mano Eu nem comecei a ver o vídeo Já tem carrão velho Como assim o seu carro é na... na direita O volante Você mora aonde velho? Ó, gatinho mano Curtiu o cabelo azul Nossa, muita gente faz essa cena aqui velho De tipo dar a mão dada e olhar pra trás Não sei por que Pelo vídeo você gosta de azul hein Não, a unha é azul Cabelo azul O olho é verde ou azul? Acho que é verde Se não me engano é verde Mas cê é louco Ah, eu gostei também Só que... teve uma coisa que eu não gostei Calma Ah, dessa entradinha aqui que tem 3 fotos iguais Tipo, não iguais mas... são semelhantes Não que eu não gostei Achei que não precisava Mas eu vou dar um 8,5 pra você Curtir 8,5 Tá acabando gente, calma Tá acabando, tá acabando Relaxa Não, o vídeo inteiro ele tá se coçando aí Tá, mas enfim O próximo vídeo eu vou pegar é... essa Tá, essa se eu não me engano o nome dela é Mari Se eu não me engano não me bate Vamos reagir Nossa, ficou bonitinho também velho Ficou tipo no ritmo, sabe? Ó, ela estralando o dedo ficou no ritmo Aí também tem a parte que ela... que ela faz tipo aquele... assim sabe? Tá se coçando hein, tá com sarga? É Nossa Só foi eu falar Mas mano eu gostei Ahn... tá, tem mais duas só agora Eu vou... nossa as duas tem 22 segundos Eu vou pegar a da direita Não, a da esquerda vai Eu gosto dessa música Eu gosto dessa música Que isso gente? Nossa, todo mundo gosta de rebolar né mano, incrível Nossa ficou meio travadinho aqui hein Mas enfim, eu gostei Vou dar um 8 também Eu gosto da música Então mano eu dei 8 porque gostei Tá, agora por fim É... Ó já vi que é bonita mano Tem olho verde? É verde ou azul velho? Coloca aqui embaixo E vamos ver Ó, essa eu gostei Mas eu acho que ficou muito lenta também Igual a outra Então... Vou sair arnendo Mano, passarinho para de se coçar Mas enfim Eu curti Eu gostei da música também Eu já tinha ouvido essa música embalada Vou dar um 8,5 pra essa daqui Gostei, gostei Mas então gente, esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Do coração da calopsita Que vocês tenham gostado né? Pof Mas então, como eu tinha falado Que eu criei um contato profissional Também vai tá aqui na descrição É... Vocês podem mandar esses vídeos desse tipo Sabe? Dançando Passinhos maloca Funk Lomotif Tanto faz Que eu vou tá reagindo Só que eu vou ver por lá agora Que eu abro aqui no computador e vejo por lá Aí fica tudo mais fácil Tem outra coisa também Não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo né? Então deixa aqui embaixo também Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse tipo Mas então gente Agora eu vou deixar uns segundinhos passando Dos últimos vídeos que eu postei Que eu postei o vídeo da calopsita Falando sobre ela né? Que vai ter uma surpresa incrível Então vão lá Vocês não vão se arrepender E também tem outro vídeo Da... Da playlist de funk Também ficou muito engraçado Então assistam Nossa, se não é que ela cagou em mim mano? Tem que controlar esse cu aí E é isso Um beijão Um forte abraço E... Falou! Amor Tchau 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 Tchau